Vamos falar sobre um caso, parece que uma pessoa foi esfaqueada nesse final de semana, como é que foi isso Nádia? Isso mesmo, Cláudio Omar, uma notícia que chamou a atenção aqui na nossa cidade, uma travesti de 24 anos, olha só, foi esfaqueada na avenida 19 de dezembro. Cláudio Omar, a faca ficou cravada no peito da vítima, as equipes do corpo de bombeiros foram acionadas, olha só, polícia militar também esteve no local, a equipe médica do SAMU, estado de saúde gravíssimo, desta jovem de 24 anos que ficou com a faca cravada no peito, ela foi encaminhada para o hospital universitário de Maringá. Agora, o que ela relatou para as equipes ali do SAMU? Olha só o momento, momento em que ela foi encaminhada ali para o interior da ambulância e que estava sendo transferida imediatamente para o HU, olha a faca, Cláudio Omar, cravada no peito e mesmo com a faca no peito, esta jovem de 24 anos, Cláudio Omar ainda conseguiu correr, ainda conseguiu forças aí para correr, porque ela foi esfaqueada na avenida 19 de dezembro, mas saindo dali ela correu para pedir ajuda para a população. Ela relatou para as autoridades que ela estava dormindo no momento e que uma mulher chegou aí e acabou esfaqueando a vítima. Cláudio Omar, inclusive, né, as equipes da polícia militar estiveram no local, a polícia civil também já está investigando este caso. Nós vamos ouvir agora uma entrevista com o cabo Afrânio do Corpo de Bombeiros que atendeu esta ocorrência que chamou a atenção aqui em Maringá. Vamos ver. Relataram que houve uma briga, não sabemos com quem que foi essa briga e essa pessoa desferiu uma facada no tórax, uma faca até de grande porte, uma faca de padrão de açougue, lesão extremamente grave. A vítima sofreu um pneumotórax decorrente da perfuração na região torácica, foi estabilizado, a faca permaneceu empalada no peito, foi feita essa estabilização, né, essa remoção do objeto é só em centro cirúrgico. Fizemos a estabilização, médica com a equipe do SAMU fez a intubação do paciente e foi transportado aqui para o HU para cuidados. Passou a centímetros do coração, provavelmente atingiu o pulmão e a pleura do lado direito e isso já é uma lesão gravíssima, né, pneumotóricos é sempre uma lesão grave. Olha, é impressionante essa imagem da faca cravada no peito dessa travesti, né, a polícia vai apurar aí, mas é bronca, né, algum motivo tem sério para que isso tenha acontecido. Impressionante realmente aquela imagem, lógico, depois do hospital a faca foi retirada com todo o cuidado, né, com os médicos ali fazendo o procedimento para fazer a rede, mas é coisa, é briga feia, né, treta feia que aconteceu em Maringá e a nossa equipe não perde absolutamente nada, já traz para você também essa informação. Maringá e a nossa equipe não perde absolutamente nada, já traz para você também essa informação. Maringá e a nossa equipe não perde absolutamente nada, já traz para você também essa informação.